Olá meninos que foram o Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Gart of Bambam No jogo do Pop Playtime de 2023, ou parecido com Pop Playtime e Hybo Friends Já que os dois jogos se parecem, Hybo Friends e Pop Playtime se uniram pra virar o Gart of Bambam Hoje eu vou trazer um monstro super insano, vamos encontrá-lo aqui no jogo Se trata de nada mais, nada menos do que Blue, o Azul Babão Como será que ele ficaria se ele estivesse no meio desses monstros? Hoje a gente vai descobrir, porque o Blue, ele é muito parecido com o Josh, em tamanho, jeito e tudo mais Então agora você imagina se o Blue entrar no meio desses monstros aqui, velho Talvez até seja desses monstros, a gente não sabe ainda Então se é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, Gart of Bambam, Jogos de Terran em geral e muito mais Se inscreve, ativa o sininho que eu posso ver todos os dias aqui a meio-dia Mesmo se o YouTube não é ativado, se inscreve e buga, entra aqui, todo dia tem vídeo, beleza? Ok, mas vamos dar um new game e bora encontrar esse Blue, Azul Babão Ó, é igual o que eu estava mostrando para vocês ontem, tem aqui a tábua, tá vendo? A pessoa estava mexendo com a tábua E eu acredito pelo som, se você for reparar tem um som de criança brincando, é o mesmo som da gravação Então por isso que simplesmente, depois que tem aquela gravação e tudo mais, acontece o desastre E ele vem aqui, pega a madeira e tampa a porta Então o desastre com as crianças foi naquele lugar que a gente acabou vendo, velho Bora Vamos lá Foi Caramba, velho, tô ansioso, cara Tô ansioso pra ver o Blue Tô ansioso pra ver o Blue Porque ele é muito parecido com o Josh, mano Cadê, cadê, cadê? Tem que pegar o cartão aqui Ok Peguei o cartãozito Pego o cartãozito Vamos pegar aqui, nossa querida, o dronezito E bora Encontrar o Blue, velho Eu tô com medo Porque eu não sei como que o Blue vai aparecer Se ele vai aparecer em forma normal Grandão Correndo atrás da gente Se ele vai ser a Beard Eu não sei, velho Eu não sei, velho Como que ele vai ser, mano Espero que ele seja um personagem normal Que apenas não corra atrás da gente, velho Porque pra correr atrás da gente já tem um monte de monstro Peguei uma bateria aqui Peguei outra aqui Vamos Ok, o dronezito tá vindo, velho O dronezito tá vindo Calma Vamos Foi Aperta aqui Ok Joga ali Agora vem pra cá Aperta aqui de novo Vamos lá, dronezito Vamos lá que eu quero encontrar o Blue, velho Todo mundo quer encontrar o Blue Porque praticamente, velho Esse jogo é do Raibon Friends Com o Paul Playtime Agora você imagina se o Blue estiver aqui, velho Como que vai ficar essa parada Vai ficar louco Vai ficar maluco Liguei aqui Vamos lá pegar os ovitos agora, mens Vou pegar o ovitos que já tá aqui Ok Hello, bird Hi Então o ovitos Tem outro ovitos aqui Peguei mais um ovitos Toma Dois ovitos Vamos pegar mais um aqui Três ovitos Olha a marca de mão aqui das crianças Mano, eu acredito Que no caso, velho Essas mãos de criança Não foi a criança que foi lá E simplesmente marcou a bird, velho Eu acho que no meio da correria Que a bird tava tentando pegar elas Simplesmente a mão ficou nela Se você reparar, velho Se você reparar, ó Tem uma mão de sangue aqui, velho Então já dá pra imaginar o que aconteceu, né? A bird atacou as crianças mesmo naquele buraco Quando elas caíram, velho Por isso que na gravação a gente acaba vendo Que tem as crianças brincando E no começo do jogo A gente consegue ver a cutscene Onde tem as crianças brincando também E o cara pega madeira pra fechar ali Então aqui foi fechado A bird foi trazida pra cá Porque aqui era o acesso da bird, velho Aqui era o minigame da bird Por isso que a bird fica naquela parede Porque ali é o minigame dela E depois que tudo aconteceu Ela foi tirada de lá E foi colocada aqui fora Desativada, tá ligado? Sendo desativada Ela não podia atacar ninguém Eu já coloquei o ovo aqui? Não Bora Coloquei aqui Vamos lá Foi Peguei o ovito Vamos lá Coloquei aqui Eu já peguei todos, velho Não, falta um ainda Falta um, falta um Tá com cinco ovitos, velho Falta um ovito Tá aqui, ó Peguei mais um ovito Bora entregar pra bird Vamos lá, bird Pega o ovito aqui, senhora É o último É o último ovito pra gente liberar Olha isso, mano É estranho Porque parece que tem alguém lá dentro Tentando jogar o cartão pela boca dela Essa é a impressão que eu tenho, velho Porque não faz muito sentido ela tirar dentro da boca dela E jogar pra fora Então parece que tem alguém lá dentro dando cartão, velho Se não for pessoas mesmo dentro dos bichos, né? Porque tem uma parte do FNAF Que são pessoas fantasiadas de animatronics Depois que elas se transformam Vai saber Quebra aqui Calma, tem que vir aqui Consegui jogar aqui pra quebrar os dois de uma vez? Acho que não, né? Nossa senhora O vidro ficou de pé aqui ainda, velho Agora aqui E foi Nice 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 Peguei o martelito Sobora, velho Sobora, mano É agora, velho É agora que a gente vai talvez ver o Blue, mano Porque possivelmente ele pode estar por aqui, velho Ou ele se transforma na Bird E ele vem atacar a gente Ou simplesmente ele virou o Josh Então a gente vai ver como que ele vai ser aqui dentro do game, velho Caramba, só espero que ele não seja o Josh, velho Porque simplesmente o Josh é gigantesco Agora você imagina Se o Blue normal já é tenso Agora você imagina um Blue totalmente gigantesco, velho Com um triplo de tamanho, mano Vai ser bizarro demais Se já fugir dele no normal já é tenso Agora você imagina fugir dele Num bicho gigantesco, cara Eu não conseguiria, velho Acho que quando a gente vem pra cá A Bird já soma de lá, velho Vamos Chegamos Cheguemos Descemos e bora Vamos lá, laranja Laranja Azul Olha a diferença de azul, mano A gente estava quase branco, velho Vocês falaram que eu era daltônico Não é possível, velho Não é possível que a outra coisa Vocês falavam que era azul também Não faz sentido, velho Pra mim A outra cor, mano Estava quase... Mano, o azul O azul antes Antes de atualizar Estava quase um branco, velho E eu estava me confundindo O branco com o azul, velho Vocês falaram que eu era daltônico Não faz sentido isso, não Rosa Verde Branquito Vamos lá Foi Foi, tudo feito Agora é só pegar o cartãozito aqui Peguei E agora... Ah... Ah... O Blue vai ser o Josh, velho O Blue vai ser o Josh Ok Ok, Bird Ok, Bird Hello Uou Mano, eu esqueci que ela atacava a gente Ah, mano Eu esqueci Eu esqueci que ela atacava a gente Se a gente ficasse perto, velho Ah, mano Que ódio, velho Eu esqueci muito Ok 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 Ela está vindo de novo Calma 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 É só não ficar perto, velho Até aqui Se tivesse como abaixar Eu ia entrar ali embaixo, mano Só pra não tomar um ataque da Bird Eu não quero ser devorado, não Mini Tica É meio psicopata Que nem a Tica do FNAF Mas tudo bem, velho Vamos Olha isso, velho É engraçado que ela fica parada Só esperando, velho Só esperando pra devorar a gente Ó Ela fica parada só esperando, velho Vamos Caramba, velho Nossa, ela está muito no meu pé, velho Oh Sorry Eu não queria ter feito isso com a senhora Mas você mereceu Nossa senhora Mano, o estouro é tão grande Que faz um barulhão gigante Vamos lá, mens Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Vamos Deixa eu ver a gravação aqui Se mudou alguma coisa Eu sempre olho Pra ver se mudou, velho Vai que muda, né Ó Reparem Quando a gente vê O começo do game Que mostra lá A sala das câmaras É o mesmo som Que está rolando aqui Daí a gente Gira o relógio Como se tivesse passado o tempo Daí para Totalmente o barulho O que acontece nesse meio tempo Simplesmente está rolando Esse barulho de crianças Brincando e tudo mais Está rolando esse barulho de crianças Brincando e tudo mais Daí quando a gente passa Três horas do tempo Simplesmente está tudo quieto Tudo ficou quieto Tudo está Quieto Ficou tudo quieto De repente a gente passa mais três horas Mostra a madeira em cima do sofá E depois de mais três horas Mostra a abrindo a porta E a pessoa saindo Tem uma sombra de uma pessoa Então praticamente O que acontece Na cutscene A gente consegue ver Que é aquela sala das câmeras A gente consegue ver Que está tudo de boa Na imagem das câmeras E de repente Cai alguma coisa Como a gente está vendo aqui Na gravação Caiu A pessoa pegou a madeira Foi lá E travou a madeira Porque naquele buraco É onde tem as vítimas Do bicho Tá ligado Da Beard Por isso que simplesmente Quando a gente chega aqui A madeira está na porta E a Beard está pra cá Porque ela foi tirada Daqui de dentro Aqui é uma ala da Beard Logicamente Mas por isso Que a gente acaba vendo Que aqui está totalmente fechado Porque as crianças Sofreram um acidente E caíram nesse buraco E acabaram morrendo E a Beard foi atrás E devorou elas Deve ter visto o sanguito lá Escorrendo Alguma coisa assim E devorou elas Não teve nem como Fazer nada Então isso é a cutscene Do começo Junto com a gravação Essa é a teoria Que simplesmente Eles caíram nesse buraco E a Beard foi lá Pegou E alguém Que eu não sei quem que é ainda Porque não mostra Não mostra Só mostra o cartão dele De passaporte Ele acaba saindo E indo lá Travar a porta Pra ninguém acessar Colocou uma madeira Pra ninguém acessar Só que a gente acaba acessando E descobrindo Onde ele escondeu o martelo Porque ele escondeu o martelo Tá ligado Aqui ó Word pass Ultimate Adam Montreal MTL Tá vendo? Praticamente isso daqui É um passaporte de outra pessoa Que trabalhava nessa sala E quando a gente vai E vê o passaporte Na outra sala É da pessoa Que no caso Pegou a madeira E colocou Na porta lá Aqui tem outro passaporte Se a gente entrar aqui E fazer a missão secreta Da porta secreta A gente acaba pegando O cartão pra entrar Quando a gente entra A gente acaba encontrando O passaporte Do cara que pegou a madeira Depois que as crianças morreram Colocou ali na porta Pra ninguém ter acesso Porque pra quem ele vai querer Deixar acesso Pra as pessoas verem Um monte de marca de sangue Na parede E um buraco gigantesco Então não tem sentido Tá ligado? Então por isso que ele coloca Lá a madeira Pra ninguém acessar E tudo tá fazendo Cada vez mais sentido Pra mim Cada vez mais sentido Mais coisa A gente vai descobrindo Jogando E eu não tinha reparado Que a gravação Fazia parte da cutscene Do começo Eu só acabei Descobrindo agora Por causa que o som Da gravação É igualzinho A cutscene do começo Então as crianças Caíram lá Alguém saiu dessa sala Que talvez eu acho Que era um gerente Alguma coisa Fechou ali E colocou a bird pra cá Esse Esse Essa é a teoria Certeza Certeza demais E agora a gente vai ver O bluesito Vamos ver o bluesito Deixa eu ficar aqui em cima O que acontece Em cima da cadeira Acho que não buga não Em cima da cadeira Vamos ver É estranho Porque é tipo Uma creche Com um elevador Que desce pra caramba Lá pra baixo Um buraco gigante Cheio de crianças caídas É uma creche Totalmente esquisita Eu não deixaria minha filha Estudar nessa creche Nunca na vida Sério É agora velho É agora Vamos desbloquear o blue Vamos desbloquear o blue Vamos desbloquear o blue O monstro batom O monstro batom do rádio O O O O O Desbloqueamos o blue Hello O senhor está babando Ok Ok E caiu Que Da Hora Que Da Hora Muito bom Então pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você é novo no canal Código de Pop Playtime Garden of Bamba Jogos que estão em geral Como o Juan Que a gente acabou trazendo aqui Outros jogos Se inscreve no canal Ativa o sininho Que eu posso ver todos os dias aqui Mesmo se o YouTube não notificar você Porque se ele buga Entra aqui todo dia tem vídeo Comenta o caixão do vídeo Comenta o caixão do blue Do Highball Friends Aqui no Garden of Bamba Já que vocês falam que Pop Playtime E Highball Friends Uniram Fizeram esse jogo Então foi legal trazer o blue Trazemos o hug E agora trazemos o blue Desbloqueamos ele E foi muito top Então é isso Deixa muito like E cada vez mais like Mais o vídeo divulgado Pessoas que não são esquecidas E ajuda demais o canal a crescer Valeu Falou E fui E se inscreve no canal a crescer 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 Obrigado.